Oi anjos, oi, oi, eu espero que vocês estejam muito bem, pro vídeo de hoje eu vou reagir ao meu primeiro vídeo de ASMR, então se você também quer ver o primeiro vídeo, eu vou colocar um screen recording na tela aqui e você vai poder assistir comigo, então se você não me conhece, eu criei esse canal, eu acho sete anos atrás agora e eu não postei continuamente, eu criei o canal, postei algumas vezes e daí levou anos pra eu começar a postar de novo cada ano eu acho que eu tentava, eu postava um ou dois vídeos e daí eu desistia então eu quero mostrar meu primeiro vídeo pra vocês, que vai ser uma vergonha, se é pra falar a verdade porque eu duvido que é bom, eu na verdade sei que vai ser muito ruim, que ter vídeos de um ano atrás eu acho uma vergonha pra assistir, ou é, eu me sinto envergonhada então, eu vou fazer isso hoje pra vocês, ok? eu também já tive outros canais no YouTube, eu tinha um que eu criei quando era bem jovem com minha amiga eu nem lembro a senha, e a gente fazia besteiras que nem comédia, whatever eu gostaria de achar esse canal, mas eu acho que ela já deve ter deletado e daí eu também tive um canal de livros no Booktube que é que nem eu só falava sobre livros só que igual o meu canal de ASMR eu nunca continuei então eu já deletei todos os vídeos desse canal então não dá pra achar mais mas... é então... é isso eu vou colocar meu celular pra screen record agora e daí a gente pode começar ok? ok? eu tô olhando agora pro meu celular, pro vídeo e eu coloquei o volume baixo pra não ser muito chato pra vocês mas eu sou capaz de tirar o volume um pouco mais deixa eu ver aqui ops ok então pra começar vamos voltar pro começo, na verdade pra começar eu comecei o intro com uma música que tinha no iMovie que é o primeiro software que eu usei pra edit os meus vídeos e então eu usei uma música pra começar que eu odeio música quando você clica em um vídeo de ASMR e a pessoa tem uma música alta tocando no começo, antes do vídeo eu não aguento isso tão ah, eu não acredito que eu também fiz e daí eu vou deixar o vídeo começar eu lembro que eu peguei a câmera da minha mãe pra gravar isso eu acho que eu nem tava eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho 17 ou 18 eu acho 17 anos eu era bem magrela também então eu lembro que eu tava tão nervosa pra gravar isso e meu era tão magra que que é isso que horror eu lembro dessa roupa meu cabelo também tá gigante eu vou colocar o volume um pouco mais alto que eu não tô ouvindo nada eu não tinha microfone então nem dava pra nem dava pra sussurar eu tinha que falar em uma voz baixa e dá pra ouvir o barulho da câmera eu espero que eu tenha eu tenha melhorada melhorada desde esse vídeo mas vamos pular pra frente um pouco esse vídeo eu tava tentando vender sapatos pra vocês ou pra quem tava assistindo na época quer dizer antes eu também tirava muito da minha sobrancelha agora tá muito melhor eu já tive alguém falar pra mim que eu parece mais jovem agora do que eu parecia nos meus vídeos antigos e eu acho que é porque agora eu sei cuidar de mim mesma que nem eu sei eu tenho melhor skin care e eu sei fazer maquiagem melhor mas eu sinto falta de ser tão magra assim minha mão tá toda suada que eu tava nervosa eu gravei isso na Irlanda eu lembro desses sapatos eu acho que eu só uso eles uma vez na minha vida ok essa sapato rosa aqui eu comprei no Brasil e eu lembro eu amava esse chinelo essa sandália quer dizer eu sempre ia pro Brasil de velhas quando eu era jovem mas faz anos que eu não fui ok vamos mais rápido essa sandália era bem não confortável mas eu usava ela muito eu usava tanta roupa e sapato que não era confortável quando eu era nova não que eu seja super velha agora eu só tenho há 25 anos mas você sabe o que eu quero dizer né eu já tô de saco cheio desse vídeo vamos ver se tem outro pra assistir vamos ver se tem outro pra assistir esse daqui eu tô horrível eu acho que eu tava sussurando pra câmera nesse vídeo porque não tinha nenhum outro jeito de eu sussurar na época porque como eu disse eu não tinha microfone dá pra ver todos os meus livros no canto eu acho que eu vou cobrir minha cara nesse vídeo que eu tô um horror que engraçado é tão estranho ver esses vídeos eu vou olhar todos os meus vídeos no futuro e achar a mesma coisa né ok eu ainda tenho meu bookstore roleplay de 6 anos atrás no meu canal há público mas não é o primeiro vídeo que eu gravei mas é o único vídeo super antigo público então se vocês querem ver como eu era 6 anos atrás quantos anos eu tinha então a loja de livros que eu fiz é de 6 anos atrás e eu tinha 19 anos 19 anos 19 anos olha eu acho que eu melhorei com a idade então se você tá com medo de envelhecer você sabe que tem tem esperança pro futuro só que as pessoas jovens hoje em dia tem muita sorte porque eles tem youtube e eles tem todos esses influencers que mostram como faz maquiagem como estiloso se vestir e quando eu era adolescente eu não tinha isso eu tive que aprender sozinha com 19 óbvio tinha mas as pessoas hoje em dia não tem aquela fase que eles parecem super estranho ou awkward desculpa gente alguém tava fazendo a leaf blowing bem chato eu acabei de clicar outro vídeo pra olhar e eu também não tinha luz meu minha pele tava tão ruim gente eu tava cheia de espinhas o que que eu tava falando antes eu tava falando que eu era que adolescentes hoje em dia eles sabem como se vestir e como usar maquiagem então eles não se parecem estranhos sabe que nem eu tirava tanto pelo das minhas sombras elias no meio da sombra elia que nem parecia ridícula e muda o rosto muito fazendo coisas assim realmente tá muito mal gente eu não passava rímel nos meus olhos também então olha eu nem quero mais olhar eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui porque isso não foi tão interessante quanto eu pensava e na verdade ainda nem quero assistir esses vídeos que é uma vergonha então eu vou terminar esse vídeo aqui e também tem muito barulho no fundo acho que eu coloquei muita luz na minha cara também mas eu espero que vocês gostaram desse vídeo e eu tô oficialmente de férias meu segundo dia de férias hoje então eu quero marcar alguns lives e planejar quantos vídeos eu vou gravar então então eu tô muito feliz claro que eu tenho muitos planos de natal então vou ver quanto que eu mas a maioria dos meus planos é gravar vídeo e eu quero voltar pro duete mas eu fico com medo gente mas eu vou fazer ok muito obrigada e eu espero que vocês acharam isso um pouco interessante pelo menos e eu te vejo no meu próximo vídeo ok te vejo no meu próximo vídeo beijos beijos tchau 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 tchau